Olá rapaziada, sejam bem-vindos ao meu vídeo no meu canal, rapaziada O link da música dele vai estar aqui na minha descrição Aqui no botão de samaraj que ele é lá PHzinho, madrugada, prod RN, R, N No, RN no beat Tudo respeito, saiu no canal dele Meu irmãozão, meu primo, tá maluco, considero ele pra caraca Então toma aí, né mano Foi o react da música dele, madrugada O moleque entregou tudo nesse trabalho Que ele fez, então ele merece ter o reconhecimento Possível, né mano, como que vamos Na madrugada Lembrei do irmão que eu perdi na vida errada Não consegui segurar e deixei escorrer a lágrima Faz falta, faz falta Nem me despedir hoje, só sobra mágoa Só dava nós dois quando dava na pista Era um pelo outro em várias correrias Hoje eu escrevi essa aqui pra ti Porque tu foi embora sem se despedir Meu coração tá cheio de raiva Não quero entrar pra vida errada Tu sempre me apoiou até o fim Agora eu vou continuar isso aqui Troquei o crime pelo TEP Troquei a Glock pelo Mike Irmão eu vou fazer virar Muitos vão conhecer o pai Essa semana eu recebi uma chamada Eu sei que eu sou bom, mas juro que eu não esperava Ninguém pra avisar que eu tô sentindo a sua falta Se tudo é certo eu vou te trazer pra casa Já falei pra minha vó pra ela não se preocupar Mas a verdade é que até eu tô preocupado É difícil saber que eu não sei onde você tá Todo dia tu dorme num lugar isolado Eu juro que eu vou correr Se ligue aí, se ligue aí Se não me pede, se não me pede Eu juro que não vou errar Sempre vou ser verdadeiro Não posso me deixar levar pela tristeza Senão eu vou cair nesse desfiladeiro Se não me pede, se não me pede De um jeito muito diferenciado Um moleque que tem um potencial muito incrível Tá ligado rapaziada Do jeito que ele escreve as coisas Eu entendi a referência que ele falou Lindo a música, tá ligado? Mas eu acho que eu não posso citar aqui Mas eu gostei muito Porque o videoclip Ele entregou tudo nesse videoclip Como ele tinha falado comigo Achei muito impressionante Ele se entregou nisso E umas coisas mais raras Ele é a voz dele A voz dele é muito impressionante Um moleque é muito diferenciado E não tenho o que falar, tá ligado? Não tenho o que falar Ele merece muito reconhecimento De todos Artistas, mano De todos, tá ligado? E um dia ele vai conseguir Um dia eu vou ver na televisão Tá ligado? Se Deus quiser Porque o moleque ele é brabo Ele é merecedor do que Do que ele vai conquistar E ele tá pra vir ainda, tá ligado? Fé em Deus Se inscreve muito Deixa o meu like Valeu No próximo vídeo Fé Tchau Tchau